A Prefeitura de Arassatuba publicou o decreto que regulamenta a lei dos trailers. Agora o próximo passo será a publicação do chamamento público para definir aí quem poderá trabalhar e em qual praça. O repórter Márcio Adalto está ao vivo com a gente e traz todos os detalhes. Olá Márcio, boa tarde. Boa tarde André, boa tarde a todos. Bom, o primeiro passo foi justamente o decreto que aconteceu na sexta-feira que regulamentou a lei que foi aprovada lá em novembro. A lei dos trailers, André, como você antecipou, que distribui aí, que determina, aliás, regras para a instalação desses espaços comerciais em áreas públicas aqui de Arassatuba. Agora o próximo e último passo são os chamamentos públicos que na verdade o chamamento é exatamente isso. Ele chama as pessoas que têm o interesse em ter ou manter os comércios nas praças para concorrer aí a esse espaço. Quem tem mais informações sobre esse chamamento é o Josué Caduos de Lima, secretário de fazenda aqui de Arassatuba. Josué, já sabe qual vai ser a primeira praça aí a ter esse chamamento? Nós estamos escolhendo as praças para poder fazer esse chamamento. Provavelmente será a Praça do Paraíso. Não temos ainda a certeza, mas provavelmente será ela a primeira praça aí para poder efetuar e efetivar o chamamento que é o último passo para regularização. Quem acompanha todo esse processo sabe que tudo começou lá em 2014 quando o Ministério Público foi acionado por meio de uma denúncia e cobrou da Prefeitura ações para regulamentação desses espaços públicos. Então, Josué, essa novela já vem se arrastando há muito tempo. Esse chamamento vai ser para quem tem interesse em continuar também. A minha pergunta é, a conta vai ficar com os comerciantes? É, a padronização lá nas áreas públicas será por conta de quem concorrer e, portanto, aí tiver a concessão de uso precário dessa área. Ficará por conta dele, sim. A responsabilidade da Prefeitura vai ser o qual? Toda a responsabilidade em relação à fiscalização, em relação à manutenção dessa área lá, da pessoa que teve a concessão. Portanto, a responsabilidade de fiscalização e de adequação e depois do funcionamento é toda da Prefeitura Municipal. Mas, da construção do local, fica por conta de quem obtiver o concessionário. E quem pode participar desse chamamento? Qualquer um, qualquer interessado. Só terá pontos a mais, aquele que já estava tendo área comercial desse tipo, de dois anos acima, cada ano um ponto a mais na hora de efetuar o chamamento. Só procurar a Prefeitura? É, no próprio chamamento vai existir os locais onde a pessoa irá se inscrever. Então, fiquem atentos, o próximo passo será esse chamamento. Quando for publicado esse chamamento, lá vai estar descrito o local dessa pessoa aí poder ir e se inscrever. Exato, muito obrigado pelas informações. Obrigado. Obrigado.